Bom, meu nome é Graciela, sou da Etnia Guarani, Mato Grosso do Sul e faço parte da rede de comunicação IndizOnline. Bom, a rede IndizOnline, antes dela se tornar a ser rede, ela era um ponto de cultura e após essa expansão que ela teve, que ela trabalhava inicialmente com tecnologia, com site, então ela transpôs essa tela do computador e passou a trabalhar, passou a fazer ações dentro das comunidades mesmo, através do cyberativismo, cidadania, educação, a gente promove a defesa disso nas aldeias também e hoje ela é considerada, entre nós indígenas, como um movimento social, que não é só um meio digital, mas também uma ferramenta que está aí para a gente lutar pelos nossos direitos, para a reivindicação mesmo. E hoje a gente está aqui no evento com representantes das quatro regiões do país e está sendo muito bacana, a gente está interagindo, está vendo como que essa, está tendo mais a fuga essa questão de tecnologia, de comunicação, eu acho que é um enriquecimento a mais para a rede, por isso que a gente não é um ato. E como vocês estão levando isso para a aldeia, como que é a internet na aldeia IndizOnline? Bom, a internet, esse meio novo, essa tecnologia, ela é muito, ela varia muito de região para região, por exemplo, tem povos que ainda não tem contato com tecnologia, que é o caso dos povos isolados, ainda não tem contato nenhum, que ainda a gente sabe que são povos, mas existem, e também tem aquela outra realidade, que são os indígenas, as comunidades indígenas urbanas, que vivem no meio urbano, já tem contato maior com a tecnologia, com outros meios aí da globalização e estão mais interados, então isso varia muito, tem essa variação muito de região para região mesmo.